Um Brasil em Portugal Maravilha, e hoje nós temos um programa muito especial Ah, sim senhor Senhoras e senhores, mais de 81 mil brasileiros legalizados em Portugal Independentemente de tudo isso, vamos receber os brasileiros no aeroporto de Lisboa Exatamente, nós aqui do Brasil Portugal fomos no aeroporto receber os brasileiros recém-chegados em Portugal A nossa querida Sara Figueiredo, César Casanova Sara, um beijão pra você Sara, é com você Sara Brasil, Portugal, sejam bem-vindos Eu estou no aeroporto de Lisboa e a fazer o que? Venho dar as boas-vindas a quem? Aos brasileiros, venham comigo Bom dia, como se chama? Cintia Cintia, eu sou a Sara, bem-vinda a Portugal E bem-vindo, como é que se chama? Leonardo Leonardo, o que você veio fazer em Portugal, Leonardo? Passear Oi? É a primeira vez? Primeira vez E bem-vindos a Portugal Obrigada Como é que se chama? Johanna Johanna, e vocês vêm de onde? Brasil, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, e o Guilpocanino? Também Como é que ele se chama? Milão Milão Oh Milão, tu não falas nada, pois não? Não vais dizer o que é que vieste fazer a Portugal? Não Vocês ainda não conhecem nada de Portugal Primeira vez É a primeira vez Vou aqui auxiliares Se tinham feito uma boa viagem Se estava tudo a correr bem E se era a primeira vez em Portugal E ao quê? Como se chama? Leia A Leia me responde que é a terceira vez em Portugal E eu quero saber tudo O que é que vai fazer a Portugal? Bom, comer um bacalhau, primeira coisa Boa E depois passear E depois passear, fazer umas compras Descansar Ah, pastel de Belém Ah, os pastéis de nata Exato Então, e quando vocês pensaram em vir a Portugal Pensaram em quê? O que é que vocês vão visitar, Leonardo? Ah, eu estou olhando isso agora aqui Só agora? Né Vocês vêm do Rio de Janeiro E vieram o quê? Passear? Viemos encontrar família Ah, vocês têm família cá em Portugal Boa Terceira vez em Portugal Como é que nos conta esta paixão? É uma cidade É um país irmão E o Brasil, né Mesmo a língua Cultura diferente Mas muito fácil Para a gente se locomover E conhecer Fazer base aqui E conhecer outros países Do onde é que ele vem do Brasil? De onde é que ele é, minha gente? Ah, eu sou mineiro Mineiro? Isso, do Belo Horizonte Belo Horizonte Mas moro no interior de Minas É? É Você acha que se eu fosse para o Brasil As pessoas iam pensar que eu sou de onde? Não, pode ser de Minas Pode ser de Minas? Pode ser Que zona é que são do Brasil? Não entendi, desculpa Ah, pois é Eu, olha Olha, gente Perdão Perdão Sabe o que é? Você entenda em português Tão bem como nós vos entendemos Eu não sei Desculpa, assim Cíntia Vocês são de que zona no Brasil? Somos de Brasília Brasília da capital Sim, meu irmão está há uns dois anos E minha tia já há mais de 15 15 anos Ok, e o que é que eles dizem de Portugal? Ah, que é bem melhor do que o Brasil Assim, em termos de segurança, né De qualidade de vida Essas coisas Exato Nada, eu vou falar uma coisa para você Vocês no Brasil têm comidas muito boas Muito sinceramente Só que aqui em Portugal Vos disseram para visitar Para além de comer o bacalhau Que a Cíntia falou A Torre de Belém A zona da Expo A Expo, exato Expo Muito bem frequentada É supimpa lá Então, como é que foi o processo da chegada? Foi tudo tranquilo? Vocês que nunca tinham vindo a Portugal Ali naquelas portas da imigração E essas coisas todas Ficou tudo bem? Não, foi tranquilo Foi sim Até porque a gente estava passando pela prioridade Com o carrinho do neném Aí foi bem tranquilo Exato Foi rápido Tu vais pedir aos teus pais para comer o que aqui em Portugal? Sim Bacalhau? Pastel de Belém? Não, eu fiz um resumo Ah é? Mas tem bastante coisa para ver Ok, então deixa-me ver se tu fizeste um resumo bem feito Tens aí os pastéis de Belém? Sim Certo Vai um certo aí nos pastéis de Belém Tem a Torre dos Descobrimentos? Sim Tem, que é tudo ali também na mesma zona Mais um check Conhecer o centro histórico de Lisboa Ir a Cascais, retornar a Cascais, Sintra Sintra E conhecer melhor o Algarve Então e falando de Sintra, conhece lá os travesseiros? Aqueles bolos? Sim, uma delícia Muito doce para mim, mas uma delícia São deliciosos, não é? Prefere os pastéis de Sintra ou os pastéis de Belém? Os travesseiros de Sintra ou os pastéis de Belém? Eu acho que são os travesseiros de Sintra Que eu gosto mais? Ei, também são os meus favoritos Estádio do Benfica, né? Futebol Então, mas Benfica? Por que Benfica? Do que é do Benfica, aqui em Portugal? Não, acho que é o time mais popular daqui, né? De Portugal Ah, ouviram? Ouviram isto? Vocês são muito simpáticos E eu só vos posso desejar O resto de um bom dia De uma boa estadia em Portugal E de boa viagem de regresso E um welcome Obrigada, Sintra Muito obrigada Obrigada Leonardo, como você foi super simpático Welcome Bem-vindo a Portugal E divirta-se Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Um Brasil em Portugal Tchau